O Espaço 3 do Centro de Convenções Atlantis City sediou na noite desta quarta-feira o lançamento do site da Fundação Alferrais, que visa aumentar a geração de emprego e renda aos terezinenses. O portal da capacitação profissional é trabalho de parceria entre a Fundação Alferrais e a Prodater, empresa terezinense de processamento de dados. Segundo José Aguiar, presidente da fundação, que tem a função de capacitar e qualificar a mão de obra de Terezina a fim de inseri-la no mercado de trabalho, o site vai facilitar as inscrições de alunos que poderão utilizar os recursos online sem que os mesmos tenham que se deslocar, além dos técnicos e gerentes da fundação poder monitorar a qualidade dos cursos, bem como o conteúdo ministrado em sala de aula. Obrigado. 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 Para o diretor-presidente da Prodater, Patrick Zeiter, o site é um sistema moderno e de autotecnologia, voltado para a criação de emprego e renda em Terezina. A ferramenta dará informações da administração da Prefeitura e da Fundação Alferrais, para que com estas informações possam se fazer melhorias, planejar com maior eficiência para que os resultados da população sejam cada vez melhores. Bom dia. Bom dia. A ferramenta é voltada, é um sistema muito moderno, um sistema com alta tecnologia e ele é voltado exatamente para trazer eficiência na criação de emprego e renda em Terezina. Ele vai dar informações para o gestor da autoadministração da Prefeitura, como também da Fundação Alferrais, para que com essa informação eles possam fazer melhorias, poder planejar com maior eficiência, para que os resultados da população sejam cada vez melhores no atendimento do serviço prestado ao cidadão. De acordo com o prefeito Amano Ferrer, a criação do site é um presente de comemoração aos 14 anos de existência da Fundação Alferrais. E é importante porque as pessoas interessadas em fazer o curso ou obter informações sobre qualificação profissional acessam o portal. Acessam o site da Prefeitura e cliquem lá onde tem a Fundação Alferrais. E essas questões todas relacionadas a esse grande evento que é criar realmente, facilitar a vida daquelas pessoas, sobretudo jovens, que querem informações sobre a questão da qualificação. Então achamos isso da mais alta importância e é um presente que a Fundação, através de seu presidente, dá à cidade de Teresina, quando ela, a Fundação, completa seus 14 anos de existência de Fundação. Durante o lançamento, servidores municipais entregaram e receberam homenagens da Prefeitura. É o caso do artesão José Rodrigues, que com peças metálicas fez o símbolo da gestão de Amano Ferrer. Estiveram presentes ao evento o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Alexandre Magalhães, a superintendente da S-Trans, Alzenir Porto, o subsecretário da Secretaria Municipal de Comunicação, João Rodrigues, os superintendentes da SDU Centro-Norte e Ribamar Bastos e Marcílio Bona. O Centro de Convenções Atlantic City possui o maior e mais moderno espaço para a realização de diversos tipos de eventos. Temos capela para casamento e batizado. Contamos com 11 espaços climatizados e semiclimatizados com capacidade de 300 a 18 mil pessoas. Faça aqui a sua confraternização de final de ano. Centro de Convenções Atlantic City. Referência no Norte e Nordeste.